Todo começo de inverno, os amantes das roseiras tendem a enfrentar um duro ritual de sacrifício. É hora de podar sem piedade essas plantas maravilhosas, para que elas se revigorem e fiquem cheias de flores o ano todo. O jardineiro casual veio ao sítio de um grande produtor do Seasa de São Paulo, para mostrar como ter roseiras tão sensacionais, que vão tombar com o carão da sua vizinha. As rosas são um dos fetiches mais antigos e viciantes da jardinagem. Nativas da China e do Japão, elas são cultivadas há pelo menos 5 mil anos. Para ser bem sucedido no seu plantio, você tem que obedecer alguns truques. A roseira gosta de uma terra muito bem estercada, como essa daqui. O outro truque é que ela gosta de uma terra bem drenada. Para isso, na hora de plantá-la, deixar ela sempre bem alta no vaso, ou se for na terra, em um ponto do jardim, onde não haja risco de ela ficar encharcada. As roseiras são plantas rústicas e de clima seco, e precisam de bastante sol. Por outro lado, elas detestam tomar sol diretamente na sua base. Então a dica é colocar um material como casca de pinos ou folhas secas, para proteger essa área. Para ter sua roseira sempre florida, é preciso realizar podas de manutenção ao longo do ano. Você pode podar na fase do botão, para colocar ela em um vaso dentro de casa, por exemplo, ou depois que a flor começa a murchar e perder o vício. O importante é cortar no mínimo 5 folhas abaixo do botão. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Poderia cortar aqui. Como esse botão vai servir para colocar em um vaso em casa, eu posso cortar mais para baixo. O corte tem de ser feito bem rente à folha, porque, olha só, é daqui que vai sair um novo broto, que vai formar novos botões na sua roseira. Na hora de cortar os galhos, até a posição da tesoura de poda faz diferença. Essa lâmina mais grossa e afiada tem que ficar voltada para baixo. E essa garra, chamada de gavião, que pressiona o galho para cima, para não dar aquele efeito de mascar a planta. No final de julho, é a hora da poda radical das roseiras. Corte todos os galhos velhos para arejar bem a sua planta. Os galhos que sobrarem, você pode ceifar em uma altura entre 50 centímetros e 1 metro. Mais ou menos aqui, por exemplo. A gente leva umas espinhadas, mas tudo bem. Para ter essas maravilhas no jardim, vale qualquer sacrifício.